A CIDADE NO BRASIL 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 Para que todos os reinos ouçam o chamado da alma E possam redespertar para esta nova aurora Através do amor infuncional e da liberdade vinda Visualizeis nossos corações e vidas Transpassados na luz E que possais ser a expansão de todos os reinos da vitória E assim vereis desfrutar as energias de um novo tempo E uma nova consciência E todos deverão ser responsáveis Por cocriarem a chama da gratidão e da devoção Devoção a vossa mãe terra E devoção à espiritualidade inata em cada ser encarnado E a devoção a todas as energias máximas de luz Em cada força da presença e um fundo Para que juntos possais cocriarem a luz Da força da compaixão eterna No amor devocional e na vitoriosa construção E enorme parabéns de todos os seres do sexto raio Vitorado que a energia da devoção eterna Renasça nos corações adormecidos E nas mentes que não estão centradas na luz da fé Para que se cumpra em vossa a vossa vitória e felicidade Na luz do amor e no funcionário da liberdade Amor e luz eu sou na adentro Amados filhos, eu entendo que alguns Abençam nas energias de todos os arcanjos presentes Para as energias ceremoniais Através do fogo da purificação Possamos ativar a irradiação maior do alto vertão Visualizeis no centro da sala Que na terra transpassada uma chama violeta Numa grande espiral de luz no sentido anti-horário Que neste momento permeia todos os reinos e dimensões Para que todos possam continuar Buscando através da reintegração da vida e da harmonia Através do poder da percepção máxima à luz Através do reino crítico do amor e incondicional misericórdia Para que todos possam buscar através da tranquilidade mental A sintonia que perdoa, cura e prove Todos os reinos na compaixão e misericórdia Reassumindo o poder visualizado Todos os reinos neste momento buscam cerimoniais Como a ritualística máxima de transportar Destura aquilo que não condiz com assuntos da evolução individualizada Em nome, através de todos os seres presentes Ativamos a energia do acordo do perdão De todos os reinos Para que através da luz da fé e dos arquítulos Que cumprem vós a vitoriosa confusão Por ilus eu sou exerciado em vós Amados filhos No amor devocional a misericórdia se faz presente Para que todos os reinos busquem através do alto perdão A sintonia que compreende, ama, cura e prove Todos os reinos da expansão crítica universal Vossos corpos são os arautos da vossa própria vida São os templos da vossa alma São os vossos veículos para que possais transitarem Vossos planos do dimensional Construindo assim uma nova força, uma nova família fraterna Através da consciência individual e coletiva Este é o momento da verdadeira espuma Pois 2003, através das feições suplidas de amor e incondicional Todos os seres encarnados têm a oportunidade De estarem cada vez mais próximos E em contato com a verdade da própria alma Através da luz do inconsciente Através da luz do subconsciente Através da luz crítica da mente humana Que vos faz perceber Que através das energias de misericórdia Hoje derramada sobre a terra Na intervenção crítica divina Através da luz de todos os reinos do libertício Através do potencial do grande consenho kármico Ativamos em todos os seres encarnados Do poder do alto perdão Mas é de vital importância que a humanidade Que desperte que cada um possa assumir responsabilidade E instale cada vez mais envelhecer Nessa grande corrente de amor e incondicional e luz Para que a vitória que vos pertence Seja criada por vós Pois vós estáis encarnados em um plano bidimensional Para que possam assumir vossas predisposições E continuares assim recando vossos parâmetros Através da energia que se assimila através do amor A chama da vossa própria liberdade Através da erradação da fé A sintonia da vossa própria espiritualidade Através do vosso poder individualizado A alma que recria e atrai todo o potencial energético do ilimitado Para que possais continuares abençoando e curando todos os reinos A vossa própria volta Para que possais assim resfugir neste momento de transformações Através da força moral para o passado e o presente Procriando-se em um homem Hoje escolhemos este dia para que juntos possamos reativar o poder da chama do perdão Entre o amor e da luz Pois na chama da misericórdia a humanidade deverá continuar se ganhando Para que possa perceber que este é o momento útil da verdadeira intervenção de Deus E para que todos os seres possam buscar através da onda do amor incondicional a liberdade de Deus Neste dia sagrado ondas de luz varrem o planeta para que juntos possamos desde a Austrália Através dos focos máximos E a branca universal estará cada vez mais atuante e presente sobre o planeta Até mesmo em forma interdimensional e concentrística E por que não dizer através de formas físicas E manadas através da luz nos próximos anos Para que juntos possamos recriar um novo parâmetro através da luz dos serimentos Na soma maior que permeia todos os alicerces Assim cobrindo-nos de bênçãos na iluminação maior da páscoa negra A cor de óculos é um dos símbolos da mente tranquila e da serenidade Do amor incondicional e da verdade que desabrocha da loma A espiritualidade maior que nasce através das forças Que um dia remontaram as forças passadas e hoje estão em uma força Que restou através do reequilíbrio Para que todos possam continuar recriando o parâmetro na iluminância Nós possamos sempre nos espelhar através das energias de todas as flores E a simbologia maior que da loma a todos os reinos alcançam a luz Portanto aqueles que encontram nas trevas E aqueles que permeiam os horizontes da violência e da guerra Também abrirão suas mentes para que possam despertar Através do alicerce do discernimento cada um ao seu tempo Pois caso contrário deverá ser a energia da lavagem cerebral E da tesoura multidimensional O que não condiz com a lei do arbítrio universal Que voçais perceber se cada ser emanado sobre a terra E cada ser vivente hoje encarnado Tem o seu próprio limiar e a sua própria atitude A sua própria força e a sua própria irradação A sua própria energia de comprometimento com a luz da verdade E a chama do redirecionamento das forças Para que todos possam continuar sendo A expansão maior dos reinos críticos da perfeição Da luz do amor incondicional Para que possam assumir o poder E assumirem responsabilidades centralizadas Na cocriação de um novo mundo É muito fácil para a humanidade Colocar as suas próprias atribuições E continuar colocando as energias da fé Em outros seres e outras dimensões Enquanto o homem tridimensional Não compreender que é o homem trístico em ação Que a força da partícula viva de Deus Pai e Mãe habita em cada santo ser encarnado Então muito ainda deverá Não ser cocriado para trás da luz Mas cada vez mais discípulos conscientes como vós Estão cada vez mais no serviço da chama maior Do amor e da luz Para que possais continuar a desmanifestão A chama da volta da verdade É de tal importância independente da filosofia Que cada ser escolhe serviço do planeta Que todos os seres se aprimorem E possam continuar assim Se aperfeiçoando E cada vez mais se aproximando Da força da unicidade E através da morda de Deus Para que na luz da alquimia Todos possam transcender o passado E reafirmar no momento presente A energia do mundo futuro Cocriando assim a luz do universo A vista através do reequilíbrio maior Da base da mais vida da iluminação Que nesses momentos de transformações Possais buscar através de vossos próprios Coração de luz A chama maior da vossa própria verdade O discernimento do amor e incondicionamento Hoje escolhemos da seguinte forma A atuação e a intervenção divina Sobre todo o planeta Todos os dias a fantasia branca universal Bem como todos os seres assentos Que um dia venceram o trono da matéria Iluminam o inconsciente coletivo Porém hoje estaremos intervindo Na força da aura planetária E através das energias críticas de luz Cada ser encarnado Terá a oportunidade e a possibilidade De atrair para a sua própria aura individual A partícula viva do discernimento E a chama da consciência Para penetrar através da bombança e da plenitude Uma chama maior que comunga Com os patamares intrínseos da própria fé E da força da sabedoria De todos os reinos da luz Que possais, pois, compreendentes E cada ser encarnado por sua vida Que sabe que hoje existe uma grande intervenção física Nas energias máximas de amor incondicional Deberá fazer a sua parte Que cada um possa escolher um horário E por 15 minutos ou até uma hora Que possais morar pela luz E estar desistente de que vós sois pilares Que desistem com as energias maiores De amor incondicional e liberdade plena E radiações que cristalizam o potencial energético da fé Forças que neste momento evidenciam O poder máximo de Deus Para que a força de alto ômega A retorne à consciência do lobo solar E manifeste assim a cocriação da paz planetária Sobre todos os estilos Por mais que vês as energias De nossos meios de comunicação Centrados nas energias do limite Da dor e do sofrimento Que possais perceber Que existe muito mais luz Do conhecimento que possais imaginar E que possais então Continuasse manifestando Através de vossa própria consciência A energia do livre-arbítrio E da força da radiação maior do reto Assim tornando o direcionamento Das energias maiores de Deus Quanto mais seres pensam E manifestam através do corpo mental A luz da alquimia A transcendência O amor se torna presente E a força que nos sente do passado Para que todos que afirmam A verdade do presente A chama do livre-arbítrio Assim reencontram seus caminhos Na luz maior da verdade Que possais ser A expansão de todos os reinos da vitória Que possais buscar Através de vossa própria coerência A sintonia E que juntos possamos Co-criar a paz e a plenitude A energia que desabrocha Sobre todos os reinos e refústos Na lei da alvo Do alto sereno Perdão As energias do local Que no passado Perdão As transprestuídas leis da natureza Perdão As transprestuídas leis das notas E lá nas energias maiores De amor e impuncional Através da chama da misericórdia Que possais envolver Na luz violeta E através De vossas presícias físicas E irradiações Por 15 minutos Ou até 60 minutos Que possais continuar Orientando vossas energias A todo inconsciente coletivas A humanidade não percebe Que o verdadeiro poder É o poder mental É o poder A energia das faculdades físicas É a energia do poder É essa sensorial É a luz maior Do espírito Que coagula com a matéria Para que todos recriem Novos parâmetros Na energia do alicerce De um novo tempo Para que vossas possais Não mais despertarem Sobre assuntos Que não são E não condizem Com as energias da realidade Pois a humanidade Prefere se aproximar De as sintomias Inocuas e tristes Do que continuar Constitando através Do amor indivisível A luz da misericórdia E a lei do alto E o perdão Que possais perceber Que o passado Já não mais existe Existe apenas No eterno agora Porém Os resquícios do passado Da turma inconsciente coletivo E na força Que neste momento Liberta e libera Algumas energias Que em massa Respondem pelas energias De ressonância Através das energias De violência E as irradições De conflito Que possais então perceber Que vital importância É neste momento Único de glória E nas irradições Que antecedem A verdade maior Da verdadeira Agudança A partir de maio De 2003 Através da chama Da vossa própria misericórdia Que possais Preencher nossos corpos Mentes e envidas Através da luz do Espírito Através da vontade Da meia-miturança Através do reino Indivisível Da força da maestria Através do poder Da vossa própria iluminação E assim estareis Predispostos a sentir Através de todas as energias Onde o Oriente Ocidente se une Manifestando o reino Do poder crítico de Deus Para que a vitória Seja una Através da luz da verdade De todos os reinos Encarnados Toda a terra Neste momento E possais ser o poder De a glória E a energia Que mora Através da vossa própria vitória E assim percebereis Que sois responsáveis Por criarmos As energias maiores De harmonia e paz Libertando-nos A si por aquilo Que não convive Com as energias críticas De o bem e a natureza Hoje Através das intervenções Críticas Na luz da misericórdia E do perdão Na consciência E na força Do amor incondicional Todos os reinos Através do poder Do grande conselho cárnico São convidados A ouvirem a chama Da paz Do amor incondicional Se aperfeiçoando a ciência E se aproximando Da luz da fé inteira Da presença Eu sou Da uniciente E consciente Força maior da luz E do Deus vivo E neste momento Em cada célula Molecula e átomo Emana a chama Do chamado da vida Na sabedoria Contida através De todos os reinos E no fogo da purificação Para que se cumpra Sobre a terra A vitória Através da luz Do anistécio maior Da paz e da metade Três Que muitos caminhos Através da vossa disposição E muitas são as esferas De atuação Que tem também Para que possais Reescolher Cada dia Há um novo momento Que possais Reescolher a vossa vitória E a vossa própria fé A energia Que se cumpra Através da luz Da liberdade E o potencial energético Da iluminação De todos os reinos Através dos patamares Intensos da cúlpia Amado Senhor É momento de glória Que tanto Que possamos rejubilar As energias máximas De paz Amor incondicional E compaixão Pois somente E mandando luz Percebereis Que este é o momento único Onde a luz Deberá responder Se vós De manar A violência A treva A força A revolta A energia Da vingança Ou mesmo A sintonia Que deverá combater O medo Por medo Então estareis Atuando através Da mesma ressonância Das energias não criativas Que possais Podem se colocar Acima dos patamares De vossos planos Redimensional Entoando o mantra Do amor incondicional Invencendo através De vossos nolectos As células e átomos A energia que permeia Vossa vida Através da vossa Própria transformação Na luz de vossos Portos físicos Que não mais Enxergam obstáculos Mas sim que permeiam A luz do amor Incondicional E da liberdade Atuando através Do alto perdão Na lei da compaixão Vivificada Para que todos os reinos Possam se transportar Na força da era Da liberdade Através do reino Absoluto Da base Da maestria De todos os reinos Rezados na luz Da fé De univerbítrio Para que possais Compreender Que o plano da terra Vive cada vez mais Um momento de ressonância Aquilo que sois E aquilo que emanais Atraís Aquilo que pensais Que deverá ser A vossa realidade Que possais Que possais continuar Dirigindo Vossos pensamentos Ascenderam a chama A chama de uma nova esperança Através da liberdade De uma nova esperança Há muito mais De responsabilidade Por conciliar Através da força Que transmigra Através da luz Através da energia Que perpetua Através do amor Incondicional A chama de misericórdia Para que a paz E a plenitude Sejam uma realidade Rapidamente Sobre o nosso Que possais perceber Que assim como A contato branco universal Utiliza os meios físicos Tridimensionais Através de veículos de luz Como o voz Nós também atuamos Através de outros planos Nas energias Interdimensionais E planetárias Para que todas as forças Dos egrégoras De outros reinos Mineral, vegetal E animal Também comadurem conosco Para que juntos Possamos conformar A energia da luz Da paz E da vitória Na manifestação A partir do mês de maio De 2006 Será de tal importância Que todas as pessoas Exercitem o poder Do silêncio mental Nem que esteja Por 30 segundos Em nosso plano Dimensional Que possais aquietar A nossa mente Pois todos os conflitos Problemas, dores E angústias Iniciam na mente Que possais Pois colocar As nossas mentes À disposição de Deus A serviço da luz E ao potencial energético Da vossa maestria E juntos Estaremos centrados Na luz da fé Do nível arbítrio Para que no poder Da alquimia Todos os reinos Transcendam as energias Do passado E na luz Da bem-aventurança Possam fortalecer Essa grande egrégora Maior e quantitativa Para que todos Possam reenxergar A energia do aral Da maestria E da iluminação Sob todos os reinos Que neste momento São a expansão maior Da audicidade Na vitória E na harmonia De todos os reinos Da luz Misericórdia Aqueles que não se acertaram Pela força da paz Interna Misericórdia A os inconscientes E coletivos Daqueles Que como dirigentes Governamentais Ainda estão centrados Com o poder manipulativo E não o poder prístico Misericórdia A luz divina Que neste momento Intervenha Através da luz prística Para que todos os reinos Reabsorbam O potencial energético Da paz Que possais compreender Como ocorre A intervenção Cósmica divina A intervenção É como uma cirurgia de luz Trazemos mais luz Sobre a terra Para que todos os seres Percebam as energias E os choques energéticos Em auras Minentes e inconscientes Para que eles Cada um A seu próprio tempo Possa escolher Um novo caminho Uma nova diretriz Um novo despertar Que possais põe Que possais põe os cais Através de nossos próprios corações A sincronia deste novo tempo Onde todos os reinos Deverão expandir e ser A maestria da própria luz A porta em coatura No pôr e céssio A ser preso do universo E dos horizontes Para que todos os reinos Possam se libertar Assim reacendendo A chama da nova Esperança da vida A profeta da fé Que enaltece todos os reinos A total absolvição Na chama da luz Que possais perceber Que nós Quando olhamos o planeta de fora Percebemos ondas de luz Magnéticas Que envolvem toda a humanidade A partir de cada ser Sozinha Em seu lar Que hoje Em 6 de abril de 2003 Se predispõe a iluminar O inconsciente coletivo E trabalhar pela luz Podando que possais crer No vosso poder individual E possais crer No potencial da vossa Pintonia com o poder crítico Da força de Deus E juntos Continuaremos descortinando Energias máximas de misericórdia Para que ao invés da fé Do desabito Todos os reinos Possam continuar buscando A energia que sedimenda Todos os alicerces maiores Na expansão do reino Da maestria individual Para que a chama da vitória Seja uma realidade Rápida e a mistura Amados filhos Nesse momento Iniciaremos as energias Da intervenção crítica Através da luz Do desabito Do potencial energético Do poder da sétima esfera de luz Visualizei no centro da sala Uma terra transpassada Uma grande espiral No sentido anti-horário Que rapidamente Pane neste momento E transmuta Tudo aquilo que não condiz Com as forças máximas De amor e impulsionar O misericórdia e compaixão Em nome do poder Abre de todos os seres Pelas energias máximas de luz E através do potencial energético Do grande conselho pármico Reativamos o potencial Do perdão Através da luz De cada alma De cada coração De cada mente De cada santo ser crítico encarnado Para que a luz Da verdade Venha a toda E para que a força Do ex-personalidade Seja consultada Para que a chama Do livre-arbítrio Reafirme o poder E para que a luz De todas as energias máximas De todas as energias máximas De maestria Possam continuar iluminando Todos os reinos Que buscam Através da reintegração A chama da verdade Através da força Que chamada a alma Todos ouçam a força Da porta da maestria E da iluminação Visualizei Acima de vossas cabeças Um grande sol Dourado Através da elevação De vossas consciências Os batamares críticos Do amor Infuncional E da liberdade Na chama maior Que se faz presente Através de vossos Tratadores Incondicional E na chama Da nossa nova verdade Que neste momento Decora o universo Através da luz Da transcendência Que o faz Certo fazer A chama crítica Da perfeição Os dorizem Vossas criações Que se abrem Com uma grande Flore de Lótus A grande Flore de Lótus Subir dourada A energia rosa Cristal A energia violeta O lugar de Lótus Azul Rado Porém Lótus Azul Traz o poder Crístico Da criação O poder máximo Da luz O poder Do pioneirismo O impulso Inicial Da vida A energia Dos governantes O direcionamento Das forças O livre-arbítrio Que neste momento Centraliza Todos os reinos Encarnados Através do ato De servir Para que todos Possam ouvir A cavalo Chamada da glória A energia Que renuncia O passado E reacima No presente A cocriação De um novo Procure Isso adivinha As aspirações Transpassadas Do verdadeiro Lótus Azul Para que possa Ser a expansão Crística e evolucional Que neste momento Único de glórias Deverá continuar Reassumindo O potencial Energético Da paz Para que a força De Deus Pai Mãe Se curta Sobre todos Os reinos Da emanação Viva Da luz Da misericórdia Traz de todos Os reinos Da maestria E da iluminação Visualizeis Nossos quatro Tridimensionais Transpassados Na chama Violeta Que possais Ser transparentes Na chama Violeta E que na força Do pão Da purificação Portais sentir A energia Do alto Perdão Que atua Sobre todos Os reinos Na maestria Indio E coletiva Para que a luz Da paz Seja uma realidade Rapidamente Em nome Do poder De todos Os seres Presentes Através De todos Que possavam As energias Maiores De luz Crística Reafirmo O poder Da fé De uma Versão Através Da lei De misericórdia E compaixão Para que todos Os reinos Encarnassem Através De conceitos De ser Diz A sintonia De frente De todos Que tentar Os cíticos Mentais Emocionais Emocionais Para que todos Os reinos Rapidamente Que possam A liberdade Dos De corte Do nosso Certo A chama Do misericórdia Do ato De sentir A sintonia Que é A misericórdia Máxima Da força Da vida A sintonia Que sintoniza Todas as energias Maiores Da força Da erraidação Da retenção Mas na entrega De vossas vidas Que possam De percebentes Que sois Que emanam A chama Da vossa vitória Através De todas Vossas Emocionais No amor Incondicional E no amor Indivíduo Na perfeição Que perpetua A prosperidade E abundância A plenitude E o ato De Cristo Amado Este é o momento De glória Onde todos Os reinos Deverão ouvir O chamado Na própria essência Manifestando assim A força Que conciliado Atai Por a energia Que concretiza A força Da luz Que possais Que sois Que emanam A soma Da vossa própria Transcendência No poder Da vossa Alquimismo Que equilibra Todos os reinos Na extensão Cristo Que é universal Que reassume O potencial Energético Luz Paz Mas crie Iluminação Onde todos Na luz De experimento Deverão Continuar As energias Maiores De parte plena Onde todos Os seres Encarnados Deverão assumir Responsabilidade De conciliarem As energias Máximas Que estão inabaladas Sentadas Na luz De vida Pítrio Do potencial Inergetico Sentado Na luz De ensinamento E todas as energias Através Na extensão Do passado E as energias Maiores Para que a vida Seja uma caridade Rápida Mais Desenvolvente Nosso coração E transpastado Sobre E logo Os azuis E que vocês Colocar Vossa palma Da mão Direita Pelo Do vosso coração E nossa mão Esqueira Sobre a Vossa mão Direita Em nome Do poderamento De todos Os seres Presentes Através Da luz Do grande Conselho Cálico Que vocês Reformar A vossa História Através Da luz Maior Da paz E percebereis Que através De vossa própria Perfeição Reativareis A coincidência No alto E vocês Unirem Vossos dois Conegarem Neste Momento Através Do potencial Maior Da luz Do lhes Arbítios Que vocês Continuar Direcionando Do nosso Perfeito Interno De Ver E assim Reapreireis A aplicar As forças Cristas Consagradas Na lenda Misericórdia E no Serido Na Unida Na paz Mas sim Na Ascensão Nós chamamos Verdade Na Energia E Dos parâmetros Para que Possais Ser A expansão Crítica Do amor Incondicional Indubisível Mas na Lei Do alto Perdão Continuou Gratidão A vossa Mãe Terra Assim O Sintonismo Maior Da Misericórdia Deverão Continuar Atuando Sobre toda A humanidade Para que Todos os Reinos Luzes Através Do sagrado A sintonia Maior Da Força Da Vida A Energia Que É A Força Misericórdia Assim O Sincronismo Da Energia Desconfortante Por Aquilo Que Não Conduz Com A Vossa Amistéria De Paz Para Que Harmonizar Os Voçais Reintegrar A Energia Do Potamaria Incluído Toda Vossa Vossa Luz Amor Incondicional Liberdade Paz Inclusão E Sintonismo Com as Forças Emocionais Para Que Todas As Misericórdia Através Do Porto Legitório Presente Do Sincronismo Na Luz Do Aliceste Maior De Uma Família Caterna Através Dos Reinos Adicolutos Da Maitria E Da Irina Transpassados Pela Somos Poder da Libericórdia E Vossa Buscados Através As Portas Ceremoniais As Rádiações Que Transmutam Todas Energias Que Não Condizem Com as Portas Maiores Anomia Para Que O Desenvolvimento De Poder Absoluto Na Lei Dual E Em nome do Parabéns Todos Esses presentes Da Vés A Lei Do Perdão Cristo A Todos Os do nosso país, do Brasil, desde a nova era, ao inconsciente coletivo de todas as Américas, de toda a Oriente, de toda a Ásia, de toda a África, de toda a Europa, de toda a Anistemia, de todos os máximos de luz, ao inconsciente coletivo dos engenheiros mentais, colocando a Terra, para que a Lua do Maior a misericórdia, que desperte a compaixão em todos os seres de verdade a lei do alto e o perdão, todos os altos chamados a misericórdia do Poder Maior, reivindrando assim os nossos filhos, reassumindo o potencial energético da paz e reassumindo as razões da Lua, a chama que enche o momento convida a todos os reinos através da condição, para que a chama da plenitude seja uma realidade, a afiliada sobre os caros, nesses dias de glória, possais pela expansão da intervenção de Jesus, nós também possais perceber que sois atuante, que sois concreia Deus, que possais concreiar a vossa luz e a vossa respeição, que sois marido crítico da paz e a vossa própria força, o vosso poder nos continuar de manifestar no vosso direcionamento da velha vida e de abitivo, para que todos os reinos se atendam através da liberdade, o potencial energético da fé e da palavra, onde todos os reinos deverão continuar exercendo o potencial energético meditório e que através de todos os reinos máximos de Deus. E nós, nos olharemos todos os seres humanos do conselho caro, que tratamos o poder do potencial energético da Baniçoe Lótus, que inspira a força maior da paz, da história, da transcendência humana, mental, para que todos os reinos, através de um consenso coletivo, sejam perdoados, que vão ser curados, na luz da meditória, do universitário, traz a total entrega da compaixão que os povos podem buscar em um anexante maior do alto cantão, e na força do amor e inconstitucional, possam buscar através do chamado da alma, A pintonia que vai ser a gente através da luz Que possais sentir a minha presença em vosso coração E que possais ter o potencial da vossa boca a pé E juntos queverem continuados uma manifestação Através de vossos corações realizados O potencial do vosso renascimento da luz Da verdade e do perdão Da liberatória e da compaixão eterna E que hoje possais escolher um outro momento Para que possais servir o contrário de luz Para que juntos possamos atuar através dos corpos tridimensionais Assim entrando o manto da unificação através de mim Conquisas libertadoras Que neste momento únicas transformações Também servem o potencial maior da luz Das as energias implicadas sobre todos os seres A total maestria e a iluminação Que possais se lembrar Que tudo aquilo que vê não é a verdade Que possais continuar crendo na luz Pois a luz deverá vencer rapidamente Se as energias máximas e transformações Deverão comentar sobre o volto tridimensional No próximo momento na área Que possais pode ser assumir a força sensível Do amor ao círculo E a transcendência do potencial da vossa tocação Livrença, direcionado através do camaro Descrito do amor e do incórdia A chama que renuncia Por apelos que não condiz com a liberdade E a igualdade de unidade dos reinos Para que a justiça divina atue Sob todos os reinos da expansão universal Em nome do poderamento Todos os seres do grande conselho caem De potencial energético Também compreendido através da luta Com paixão, misericórdia, perdão E todos os reinos Conto libertar do passado E ativar do presente A sintonia que recebe Todos os corpos reais Trabalhamos a fé E do amor emocional Para que cumprem vós O potencial energético Da própria vida Na expansão Na força da expansão Maior da abundância Na plenitude do ato de Senhor Agradecendo as prensas físicas Que na luz do vosso e vosso poder Vostas que estivados buscando A reativação do vosso povo de perdão Pois o povo de perdão Na humanidade Já foi ativado E que juntos Possamos buscar a liberdade Na terra do reino maior Da mais fina Os olhos de nossos corações Vós se chama trina Azul, lorado e rosa Reativamos o soco de perdão Na incórdia E o incontente coletivo Através da luz do poder E o amor emocional Através da lei de definição De cada coração encarnado Traga o potencial da chama trina Luz dos reinos Que você possa libertar Através do presente, passado e futuro Na luz do Pai, Espírito e Cristo Santo Para que cumpra em vós A fé e a destina Através da luz Do transformamento De nós de definição Do planeirismo Poder criativo E inspiração De uma iluminação De um treinamento consciente Amor incondicional e paz Para que a plenitude Seja uma realidade Na energia de uma nova aurora Que os alegres Todas para a terra Transpassada Na chama violenta E que você vai visualizar O amor de luz de luz De violenta Sobre toda a humanidade Que o inconsciente coletivo Possa premiar As energias máximas De harmonia, paz e fobia E que você faz perceber Que um dia todos nós Que presentes na sala E eu Que vencemos as energias Da autodeterminia E hoje retornamos Para a sociedade Que necessita A felicidade Na luz da fé Voltando assim Às energias máximas De harmonia E assim Contribuindo Através das energias Crínicas de humanidade Ao potencial Maior da luz Do novo libertador Através das energias Do alto perdão Para que através Da misericórdia A humanidade Mais uma vez De se expor É o perdão E a energia Que assimila A energia Do potencial Crínicas Na criação Para que possa Construar A potencialização Da criação De um novo mundo Este é o momento Da nova religião Este é o momento Do novo despertar Através de uma nova aurora Onde o lado do ouro Deverá ser considerado Através de todos Os gênios Tócrianos Que todos aqueles Que nela creem Que vos pais Pois Reescolheram A de vossas corações A cintura de vossas Patacias E juntos Reativaremos Todo o inconsciente Coletivo Através da força De um berço maior De uma nova terra Na luz E na palavra Da liberdade Através dos fogos Da política Em nome Vai bem Todos os seres Presentes Curja e vence Todas as barreiras Do passado E do presente Cocriando assim Um outro futuro E que vos pais Dizer amor A todos aqueles Que se colocam Em situações Que transisem As leis da natureza A todos os soldados A todos os seres De guerra e violência A todas as energias Do limite e dores Para que todos possam Espelhar-se Nas energias maiores De harmonia E poder Cristo De paz Para que a nova luta Verdade Da vitória Seja na realidade Na verdade De alto perdão E para que todos Possam reacupilar O poder de exército Da própria vida Através da liberdade Amados Acabecendo mais uma vez De nossas situações Vós apresentando Subidimensionais E junta o qual é Através de vosso corpo Subidimensional Hoje No horário de escolher E espero que a gente Vencione continuar Mantendo as ondas De amor e de perdão Sobre toda a humanidade Na força da misericórdia Cada ser encarnado Enxerga uma nova perspectiva E que vos pais perceber Que hoje Começa uma nova consciência humana Onde cada vez mais O poder de escolha Deverá ser O arauto E a força maior Do foco central E o objetivo De vida de cada ser encarnado Pois temes o poder Rescolher A vida de sonar Dos vossos caminhos Rescolher vossa própria Chama de luz Rescolher o amor próprio Rescolher das forças de verdade Para na luz Nas pedras de arco Todos os reinos De ser diferente E o mesmo amor E o emocional Para na luz Da liberdade Todos possam Construir emanando A força da fé Na luz Crisca da corria Amor e luz Que na chama Da vossa misericórdia Consegue buscar Todos os reinos Intragramos do amor E da perfeição E da humanidade O vosso arena Continuado nos 45 dias Fermeando as energias Máximas de luz De vossos corpos Nos aportinando De vossos aulas Através da alça misericórdia Com paixão E assim permanecendo Na vossa misericórdia Através da luz De vossa serdão Para que se suma Toda a terra Vitória e acelida Através da luz De potencial energético Deus pai e mãe E para que a gente Possione reativar O inconsciente coletivo Na luz da misericórdia E da parte De postais Em horários de quadrante Principalmente às 18 horas Orar aqui Nos próximos 45 dias Pela chama violeta Para que atue Na luz da misericórdia Não a pena A pena é a irradiação Do inconsciente coletivo Sentar na luz Do é de personalidade O amor que convite O amor que não junja A humanidade Onde se fértil São os presos A mente O que você faz Pois Buscar através De vossa própria coração A energia que é desperta A patamar Em princípio Da fé De um exercício De amor E o inconsciente Do pericórdia Para que a paz E a gravidão Seja uma realidade A gravidão A gravidão De nossos presos Os alunos Vão só se acertar Para que a reativação Do fogo do perdão Pota a ser A energia Da maestria Da iluminação De todos os reinos Encarnados E que a parte Ser feita E que a gravidão Todos os seres Reassumam o poder E a própria vitória Através da propriedade Do amor E o inconsciente Da paz Amor e luz Eu sou O que é o mundo Vamos aos filhos Visualizei-se No alto da casa No alto dos instantes No alto dos instantes Se esmã no caraventos Mais uma hora De uma manilha Se a partir da sétima Espera de luz Para que se escuta Na terra A energia A crítica Da pericórdia Visualizei-se No sentido da salva Na terra Na chama Verde da pura Dura Nova consciência A transpação E branco da paz Para que todos os seres Rapidamente se ativam Através da liberdade A energia maior Do amor e o inconsciente Para que se escuta A força do poder maior Divino A luz da paz E a história Que a força A conquista Agradeço a mais E mais uma vez Os poderes Que na luz Do amor e o inconsciente A força A sabata A energia A energia Na luz A pedra Para que se escuta Em vós As verdades Através da medicina E a iluminação Que nos veremos Na próxima quinta-feira Para que se escuta Em vós A volta A maestria A volta A atenção E a liberdade A força do patamar Que no ano passado Através da fé na balada E a força que se escuta Entre as ideias maiores A melhoria E a força do institucional Retiramos Deixamente o ingressado O meu barco da melhoria E que na força do amor e o inconsciente A força do que se escuta Brindando as 100 ideias Do novo tempo Onde a fé E a luz Caminham lado a lado Através da reintegração De todas as coisas Parâmetros reais E na terra da multa Do arde Que se escuta Uma luta A força da razão De a luz E a luz